E aí pessoal do canal, vamos para mais um vídeo aí, reagindo e tirando de ouvido, então fica ligado até o final para quem não me conhece que é Jonathan Guitar, deixa o like, se inscreve no canal, quer saber como são minhas aulas, tem um link no comentário fixado aí, gente sem muita conversa, fica ligado, hoje gente eu vou estar tirando e reagindo o vídeo top, gente só fiz assistir, acho que foi 2 ou 3 minutos do vídeo, agora, aqui agora, antes de gravar já peguei a guitarra, sem ensaiar sem nada, que é reagindo na hora e tirando de ouvido, gente, é o Jeff que está aí, já estou assistindo alguns vídeos dele aqui no canal, o cara toca muito groove ali, estava tocando um groove na igreja no hino da Arpa 193, vamos lá, vamos tentar tirar esse groove aí, tentar passar para vocês algumas coisas que ele está aplicando ali, e ele jogou um riff ali que é muito conhecido, eu quero ver quem conhece a música desse riff ali, que ele ainda botou no título do vídeo lá, se isso pode tocar no hino da Arpa, vamos lá, foi top demais gente, assiste até o final, deixa eu ajeitar minha telinha aqui para vocês, e vamos que vamos, deixa eu colocar a tela dele aqui, para vocês verem, eles tocando aqui, eles estão tocando muito bem, gostei demais, vamos lá, deixa eu ajeitar tudo certinho aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ajeita aqui a tela, pronto, vamos que vamos, deixa eu ver, diminuir só um pouco minha cara feia, e vamos lá gente, vamos assistir o vídeo tudo certinho, eu ver se o áudio da guitarra está chegando aí, está chegando, a minha guitarra está chegando, minha voz está de boa, então vamos para o vídeo, deixa o like e se assiste até o final gente, é um groove top, eu vou estar passando para vocês algumas dicas aí, então fica ligado, quer saber como são minhas aulas, quer entender como é que foi uma groove, acorde sofisticada, tocar de ouvido, eu lancei um curso top aí, chamando tocar de ouvido e reharmonização, então tem um link no comentário fixado aí, depois do vídeo você clica lá, vamos lá, tem muita conversa e vamos para o vídeo. Vamos lá, vamos ver logo a modalidade que está, pelo que eu percebi aqui, está fazendo um acorde de ré com sete maior, aí eu acho que vai ter aquela caidinha simples, é isso mesmo, aí vai descendo o campo harmônico, Aí vai descendo o campo harmônico, faz o mi menor, depois faz o facinho menor, Aí fez uma brincadeira assim, isso é muito usado gente, você pega aqui ó, você pega, como se tivesse uma pentatônica dentro do acorde, dentro do facinho menor aqui, Como se tivesse uma pentatônica aqui, só que você vai fazer junto com o acorde prontinho aqui, está vendo aí, ó, 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 tem, 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 ó, dá uma puxadinha, vamos lá, aí fez um acorde, Deixa eu ver, ah, fez um acorde diminuto aqui, fez o, é, perdão, não, deixa eu ver se foi esse acorde aqui mesmo, pera aí, calma, deixa eu voltar, deixa eu ouvir aqui o acorde, É, foi um acorde meio diminuto aqui, acho que foi de Ré, Ré meio diminuto, foi Ré diminuto, você pode substituir também por um meio diminuto antes do quarto grau, Ó, eu vou fazer esse daqui que fica mais, fica legal também, ó, é o sol seguido, não é diminuto, ó, pra ir pro sol, Aí ele fez, ó, fez o sol com baixo em lá, ou lá sul, isso, Tô por Ré, ó, vamos ver essa frasinha aí, vamos ver a frasinha, vamos lá, Ó, dá uma paradinha aqui, deixa eu abrir aqui, calma aí, deixa eu abrir o vídeo, pronto, ó, Ó, tá, 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 vamos lá, Vou descendo De novo Sui Ré Vamos lá Olha a preparação pro quarto grau Olha que preparação pro quarto grau linda, gente Muito simples Você tá num acorde aqui Presta atenção como é que faz Você tá num acorde de Ré Você vai tirar a formação do acorde Vai deixar só o dedinho aqui Como se fosse um Lá menor que o sétimo Entendeu como é que fica? Aí começa o tema Só isso aqui Eu acho que é melhor fazer assim É isso mesmo Aí você pega aqui Vai tocar a notinha Fá sininho E a notinha minha Abafando as outras cordas Goste de nota Faz o Si normal Si normal Depois bota o Si Suis 4 E toca essa notinha aqui O Fá sininho Ele fez assim Mas eu gosto de fazer assim Com acorde Fazer um Como se fosse um finger style Que no caso Que no caso é estilo New Sol Vamos lá Ó Preparação Preparação de novo Essa frasinha Começa a frase Eu tô aqui dentro da pentatônica De Si menor Porque é relativo de Ré E faz isso aqui Você vai pegar Fá sininho Dá um slide Até só sininho Volta Toca Ré Depois toca Lá Ó Aí ele faz isso aqui Ó Essa frase é muito legal Gente ó Eu pego rápido Porque eu já tô acostumado A tirar a frase Ó Você vai pegar aqui Fazer uma pestaninha Aqui na Sétima casa Dá um rameiro aqui embaixo E sobe a escala Usa Abro note Quando chega aqui Você dá um tempinho Faz Fá sininho Fá Mi Ó Fá Fá Innova Ó Ó Ó Ó É Foi Tana Tum 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 Olha o que ele fez Minha guitarra não tá saindo, não é? Perdão, ó Peraí, voltou Vamos lá Peraí, irmão Fez aquela brincadeira Depois fez aqui e aí voltou Aí nessa parte ele faz assim, ó Só que aí, essa caída agora que eu gostei, ó Presta atenção Agora Você vai pro refrão, ó Ó Acho que foi isso Olha o que ele fez Olha o que ele fez aqui, ó Ele fez uma brincadeira aqui Como se estivesse fazendo um reset aqui Normal, com inversão Depois você Como se estivesse fazendo ré com sétimo maior Ré com sétimo menor Pra preparar pro quarto grau Olha que preparação linda Isso aqui você pode aplicar em outras músicas Faz aqui o reset normal E só botar o dedinho aqui, ó Nossa, como se estivesse no reset aqui E fizesse isso, ó Só que aqui, ó Numa parte mais aguda, ó Perdão Vamos lá Sobe Olha o coração Agora Ah, pra aí faz É... 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 É o si set Bemol 3 Preparando O mi menor É o quinto grau Agora entendi É... 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 Dois Top o coração eu sei que não tem nada ainda não, mas olha o brazo E agora a frase Gente, frase na pentatone aqui ó Só fez um cromatista Ó É feito Se quiser depois gente Eu passo essas frases tudo aqui em um vídeo só Falando sobre frases Preparação Aleluia Vem pra aprender muita coisa com o Jeff Guitaí gente Muito top O cara toca demais Segue ele gente Quem puder segue o Jeff Guitaí Eu vou deixar aí o nome dele Provavelmente no título do vídeo Se você pesquisar você vai achar no YouTube Segue o cara O cara toca muito Groove Show de bola Gostei demais Deixa eu agora botar minha carinha aqui Gente É assim que a gente estuda a música É tirando de ouvido É adquirindo conhecimento Algumas pessoas me perguntaram Qual é a sua referência Minhas referências são qualquer músico gente É qualquer pessoa que tá criando uma música top E aí Jeff Guitaí Virou uma das minhas referências também Porque eu tô aqui Tirando o groove dele Passando pra vocês E vai virar sua referência também Não só ele Como Cacau Santos Esses caras grandes E tem muitas pessoas novas Que tão chegando Que também tiram som top Então você não precisa só ficar olhando pros caras grandes Por exemplo Edith Santana Cacau Santos George Benso Baby King Mark Leite Tem caras grandes Que a gente tem que se sugar Aprender coisa Mas também tem gente nova aí Chegando que toca muito Então vamos aprender a tratar todo mundo como referência Sendo que o cara tá tirando um som diferente Vamos estudar também Vamos ver o que ele tá fazendo ali E foi um groove top demais gente Ele aclamentou um riff de outra música no hino da harpa E ficou muito legal Gente Quem quiser saber como são minhas aulas Quem quiser aprender a groovar Aprender reharmonização Acorde sofisticado Você que quer pegar do zero Não importa seu nível Vou te ajudar Pra você tá se desenvolvendo Eu também gente Tenho um método chamado toca de ouvido Esse método serve pra violão e guitarra Eu dou aula de violão e guitarra e contrabaixo Você que tem alguma dúvida em violão e guitarra e contrabaixo Tem um link no comentário fixado aí Aulas online lá no comentário fixado Aí você clica lá Onde vai comentar Tem lá meu whatsapp Não é o robô que vai te responder Eu mesmo que vou tá te respondendo E eu lancei um curso chamado toca de ouvido gente Eu lancei na plataforma muito top aí Já tá tudo certinho Tudo organizado Você quer saber como é que funciona O toca de ouvido e reharmonização Você clica no link aí no comentário Já chega lá perguntando Gente Eu não sei tocar de ouvido Ou eu já sei tocar de ouvido Quero aprender mais Ou eu quero reharmonizar a música Me fala qual é a sua dúvida Que eu vou te explicar tudo sobre o curso E vou tá te ajudando da melhor forma Que Deus abençoe a vida de cada um E já deixa o like Se inscreve no canal E muito obrigado Por cada pessoa que tá se inscrevendo Sério gente Cada pessoa que se inscreve aqui Que Deus abençoe a vida de cada um E também Quem deixa o like Quem comenta aí Tamo junto Até o próximo vídeo Que é sem corte Sem edição Você já sabe como é que funciona Deixa o like Se inscreve no canal Quer saber como são as minhas aulas Link no comentário fixado Clica lá Não é o robô que vai te responder Quer entrar no meu grupo do Telegram Abaixo do vídeo tem aí também Grupo VIP Telegram Clica lá E vem pro time Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Que Groove Top